Numa cidade pequena nasceu uma menina que sonhava em ser gente grande E com sede de vitória as águas da sua história correram para o Rio Grande E assim deu norte na sua vida aprendeu dentro de casa o Beabá Aqui estudou e se formou e tudo que conquistou deu trabalho pra ganhar E essa corrente correu com força seguiu em frente Quando o trabalho é competente e ninguém coloca barreira na gente Essa deputada ensinou como se faz Por isso essa professora agora vai ser senadora pra fazer muito mais Fátima